O Ramílio, ao mesmo tempo, ele disse que a Copa começa agora para a Holanda. É, a sensação que eu tenho é que a Copa começa agora para o Brasil também, sabe? Eu acho que agora a gente vai ver esses duelos mais intensos. Eu concordo com o Van Gaal. Eu acho que vai começar na próxima fase. O problema é que a gente nunca sabe. A gente nunca sabe se tem próxima fase, né? E isso vale para todos, ainda mais agora que começam confrontos maiores. Então, eu acho que a sensação passa um pouco por aí também. E essa incerteza da sequência do que virá pela frente, se vai ter Copa ainda, para que a Copa comece, ela precisa existir para esses países na próxima fase. Eu acho que o Van Gaal está num outro momento da carreira, sabe? Eu acho que ele está mais leve, apesar de conviver com críticas muito, questionamentos muito grandes dentro do próprio país. Eu acho que a relação dele com o futebol, com os jogadores, já mudou bastante. Isso fica muito nítido até na forma dele se expressar sobre o futebol, nas escalações dele, se a gente comparar com a rigidez de um treinador que não era nada flexível nos anos 90, no início dos anos 2000, com o que ele é hoje. Então, eu acho que tem uma mudança de comportamento como um todo dele, mas tem também muito de tentar aproveitar toda a chance que tem para dar pancada na imprensa na Holanda, porque o debate por lá é sempre o mesmo, né? Sobre como a Holanda joga, comparado à história de como o país encantou o mundo e ficou conhecido no mundo inteiro do futebol. Então, como em 2014. Então, ele já passou por isso outras vezes também, e era o mesmo dilema, o mesmo debate. No caso do Di Maria, especificamente, acho que o Di Maria não foi só vítima do Van Gaal, ele foi vítima do Manchester United. O Manchester United, no pós-Fergus, é um clube muito difícil, um clube que subaproveitou muito o jogador. E o Di Maria, para mim, foi um deles. O Memphis Depay foi outro também. Então, assim, o United, nos últimos 10 anos, se a gente pensar que a era Ferguson acabou em 2013, o United, nessa última década, teve muitos jogadores de qualidade que não renderam minimamente por lá. Então, claro, pode ter a ver com o Van Gaal, o Di Maria pode ter a pior das impressões em relação ao Van Gaal. Vários brasileiros que trabalharam com o Van Gaal não gostam dele, mas, nesse caso, eu acho que tem um fator Manchester United para acrescentar na conta também. Agora, o Scaloni teve essa boa notícia que a gente já comentou, do Depay e do Di Maria, que estão voltando, né? Aparentemente, treinaram com os titulares, eles eram dúvidas, mas parece que eles vão entrar, né, Tiago? E com eles, em campo, a Argentina é outra. É, o treino de ontem foi fechado, só que a imprensa argentina, de alguma forma, conseguiu informações. Esse treino, o Scaloni ficou pistola com a imprensa argentina, na entrevista coletiva ele falou que não dá para entender como é que eles sabem isso, ou que sabem aquilo, sendo que o treino foi fechado, enfim. É uma crise aí, teve uma pequena crise do Scaloni com a imprensa argentina. Pequena não, uma crise, né, na verdade. E é isso, a notícia que a gente tem é que tanto o Rodrigo Depol como o Di Maria devem ter condição de jogo, o que não significa que eles vão ser titulares, né? Ontem, até conversando com um colega argentino, ele falava existe a possibilidade dele jogar com o Di Maria titular, com o Depol, e com o time, né, como a gente imagina que seja, e existe uma possibilidade, e tem sido muito comentada até, dele jogar com três zagueiros, né? Ele jogar com o Romero, com o Lisandro Martins e com o Otamendi atrás para tentar, três zagueiros, dois laterais, né? Para tentar aí parar os possíveis ataques da Holanda pelas pontas, né? Quando um dos laterais estiver mais avançado, um dos zagueiros se desloca para tentar parar o Blind ou o Danfres, que são duas armas ofensivas aí da Holanda, principalmente o Danfres pela direita. Mas é uma boa notícia para o Scaloni, só que ele não gostou nem um pouco da forma como a imprensa argentina perguntou isso para ele, porque ele descobriu que tem alguém dentro da federação, né, dentro do corpo técnico dele ali, da equipe técnica ou dos funcionários da federação, passando informações para a imprensa argentina, e criou-se uma crise aí às vésperas de um jogo tão importante.